É, a gente mal se viu, a gente mal sonhou, o coração explodiu, teu olhar me desnudou, meu olhar te desfriu. O amor é um fogo selvagem, que queima o corpo da gente, água não apaga, só vira água quente. O amor é um vulcão que explode, que deixa o olhar saliente, eu te peguei no flagra, agora é urgente, não te deixo por nada, não, daqui pra frente. O fogo desse amor é a vera, por isso que você está sorrindo, tão excitada também pudera, você nem sabe o que eu estou sentindo. É bom quando a paixão é sincera, e acende o nosso corpo uma chama, que deixa a gente na atmosfera, que único jeito é cama. O fogo desse amor é a vera, por isso que você está sorrindo, tão excitada também pudera, você nem sabe o que eu estou sentindo. É bom quando a paixão é sincera.